Mas como é que eu faço para superar isso de ser o melhor funcionário efetivamente? Bom, primeira coisa que tem que fazer para que isso aconteça. Toma consciência, você precisa tomar consciência do que é a prioridade para você. Consciência é a primeira coisa. Você pode, tem duas opções aqui, a gente falou um monte de coisa aqui. Você tem dois caminhos, né? Ah, o primeiro caminho é dizer assim, o campo e a Cris estão loucos. Não dá, isso aqui não existe. O segundo caminho é você parar para pensar e tomar consciência. É, realmente, eu tenho que saber o que eu preciso priorizar no meu negócio. Parar de fazer totalmente aquele trabalho operacional e começar a assumir o teu papel. O teu papel qual que é? É você fazer toda a empresa funcionar. Você percebe a diferença? Eu preciso fazer toda a minha empresa funcionar tão bem quanto aquela coisinha que eu estou fazendo lá, quanto aquele operacional que eu faço tão bem. É a pizza inteira, não é só uma fatia. Isso aí, bom exemplo, tá? Bom exemplo. Eu preciso me preocupar com isso. Fazer tudo aquilo funcionar tão bem quanto aquela minha profissão, vamos dizer assim. Ao invés de eu ser um vendedor profissional, de eu ser um corretor profissional, um contador profissional, eu vou ser um empresário profissional. Fazer toda a minha empresa funcionar. Para quem? Para você, em primeiro lugar, para a tua equipe, para os teus clientes e para a tua família.